Eu não acompanho esse governo do Estado porque ele deixa a violência chegar nesse extremo onde se mata em qualquer esquina por causa de porcaria de um telefone celular e se deixa as pessoas amínguas no corredor da morte a depender de um amigo caridoso que esteja na mão para lhe fazer um favor é por isso que de forma nenhuma eu acompanho esse governo que está aí e quero, assim como nós no Cão e Salvador, que agora a gente mude a Bahia a lápis o Zé Ronaldo, nosso governador e não esmoreço, se diz que é difícil, se diz que é pesquisa, eu acho é graça dificuldade pouca não é nada para nós já superamos coisas muito mais difíceis a prova disso é a Semi Neto, que diziam que sequer ia para o segundo turno com o Pelegrini em 2012 e está aqui o melhor prefeito do Brasil vamos com o Zé Ronaldo, vota a voto, mudar essa Bahia nós queremos mudança, nós estamos indignados vamos avançar, mas sobretudo meus amigos fica aqui na minha retina a imagem de cada olhar que está aqui de cada amigo que teve esse desprendimento de deixar um momento de descanso ou de lazer ou uma atividade de trabalho para estar conosco, Bruno nessa caminhada que é árdua uma caminhada que é com suor, que é com trabalho mas eu tenho certeza que eu poderei honrar cada um que está do meu lado porque é do jeito que estão as coisas eu quero que no próximo ano, se Deus quiser quando vocês ligarem a televisão o que é que vocês vão ver? vão dizer, está vendo aquele gareguinho ali? o meu deputado federal e ele fala por mim vamos juntos, meu amigo, nessa caminhada vamos juntos, minha amiga, nessa caminhada se cada um de nós tem valor vamos mostrar o que nós somos feitos juntos ninguém me segura juntos nós colocamos para ferver peço, portanto, a cada um de vocês que seja o multiplicador nessa caminhada que embarque de corpo e alma nessa caminhada e que mostre como é que se faz com legitimidade, com carinho as pessoas dessa chapa já falei dos deputados estaduais já falei do nosso governador os nossos dois senadores irmão Lázaro e Juntair Magalhães e vamos mostrar que ninguém vai escolher por nós nós temos inteligência nós temos discernimento nós temos valor nós construímos essa cidade nós mostramos sua garra e a roupa negra vai se levantar e mostrar para a Bahia o caminho que nós temos que seguir o exemplo que sai da primeira capital do Brasil vai coar no Brasil e nós vamos voltar até o apoio do nosso Brasil não apenas em época de Copa do Mundo mas consta de um Brasil que todos nós vibramos um Brasil que precisa sim de pessoas, de homens e mulheres trabalhadores que possam superar suas dificuldades que tenham ajuda sim mas que peguem na mão para superar seus problemas é esse o Brasil que nós queremos e esse Brasil nós vamos conquistar de forma democrática através do voto obrigado a todos vocês